Fala galera! Beleza? Seja Chocoso! Quanto tempo, hein? Fazer um videoso aqui, entendeu? Hoje eu estou aqui com um, vamos dizer assim, uma visita, um convidado aqui do canal Vou mostrar pra vocês aí quem que é Sigo esse cara há muito tempo no YouTube Esse é uma lenda, esse é uma lenda Andarilho especial hoje, visita de andarilho viajante Já correu quantos quilômetros? Ah, 15 mil quilômetros a pé 24 países, estamos aqui com nosso amigo Chocoso Matias Tartieri, esse cara é uma lenda, meu irmão Já viajou por 24 países a pé, empurrando o potro Empurrando o potro de 135 quilos, acampando a beira da estrada Com os carros passando do lado, os ursos querendo me matar Cara, esse cara, eu vou falar pra você, eu acompanhei muitos vídeos dele Rodando pela Europa e tudo, entendeu? Quem não viu, deve ir lá ver, esse cara é uma lenda mesmo Uma lenda das estradas, meu irmão Porque o que tu rodou, e ele rodou de a pé mesmo, não é zoando não, viu? Eu sou a motivação pra todo mundo que fala que é impossível Viajar de motinho pequeno, né? Se eu sou capaz de viajar a pé, porque tu não é capaz de viajar de motinho pequeno ou qualquer coisa, né? É claro É só deitar o cabelo na estrada Galera, o Matias veio aqui, ele tá com essa moto aqui, ó Vamos ali, vamos ali Matias Ele veio aqui na nossa loja Ontem a gente se conheceu, num café beneficente que a gente fez Ele tá com aquela Tenerê ali Ali é o Chocosa, Josué Aí ele vem naquela moto ali, naquela Tenerê Que ele vai descer pro Brasil nela, né? Tô indo pra Ushuaia, daí depois eu volto pro Brasil Daí em março eu volto pros Estados Unidos pra continuar a caminhada de Salt Lake City até a fronteira do México Daí depois eu vou parar um tempo aí pra editar os vídeos que o pessoal já tá me cobrando, né? É, já tem um tempinho É, eu e a Nayara assistiu muito você, cara A gente aqui trabalhando, a gente colocava ali na televisão ali, ó As tuas viagens, né? Tô acampando, fazendo as macarronadas, tomando banho no frio Fazendo macarronadas um dia sim, outro dia também É, um sim, um dia sim, outro também, né? Um sim, um dia sim, outro também, né? O pessoal me convida pra... Ah, vou fazer macarrão pra você Tô até por aqui no macarrão Ah, caramba Aí ele... O Matias veio aí e daí... Chegou aí naquele... Viu o Mavericão ali, o que que você achou, Matias? Nossa, ali, meu pai de céu Ó, vamos trocar? Te dou o ponto... Te dou o ponto no meu canal Dou mais umas 5 latas de... De almôndega Que os macarrão conseguem viajar Bom negócio, né? Bom negócio, né? Não, isso me volta mais 5 pila ainda Só pra ficar... Pra ficar certo o negócio, pra ser mais justo É, pra ficar mais justo Tá certo Quer raspado também? Hã? Quer raspado? Cê é louco, hein? Bom, ali o Mavericão ali, a gente tirou pra fora pra dar uma lavada Aí eu falei, ô Matias, vou dar uma volta nele aí Ele falou, cabado, não sei Tomei com medo Eu vou ter que comprar, eu não tenho dinheiro pra isso Então eu vou dar uma volta com o Matias no Mavericão aí Deixa eu pegar aqui só a minha carteira Vamos embora Pode dar um rolê no Maveric? Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Caralho Passar na maciota, né? Pra não ter problema com a polícia Que aqui chama atenção Deixa eu botar o cinto aí Cara, meu irmão, vocês não tem noção, mano Tô levando o Matias pra dar um rolê no meu Mavericão, mano Não sei se tá por fora Não é qualquer andarilha que tu dá carona É verdade, não é qualquer andarilha que eu dou carona, hein? Caramba, meu Olha só esse chan de gasolina Não, só esse chan de gasolina Chan de gasolina pura, né? Estamos de puta madre hoje Mas é doido Caramba Moço do céu É força, hein? O bicho é gostoso, né? É força É força Não tem nem tanto torque, assim, de... Sabe? Realmente de um carro muito bravo, né? Mas... Mas o barulho... O barulho O barulho Tinha meio apertado aí pro bicho Ah, mas vinha vinha É elétrico esse negócio Ah, louco Igualzinho meu potro Meu potro tem todas essas sofisticações também Caramba, meu Dando uma carona um rolê de uma venda Que batismo, pelo céu, né? Não é qualquer um, não, galera Cê tá ligado Moço do céu Todo mundo tá olhando Os caras pagam o palanço Ah, paga, galera Ih, rapaz Tem que parar no posto de gasolina aqui, ó Vá? Você tá louco? Mentira? Sério? Tô falando, velho Caramba, mano Tá ruim de partida ele, né? Aham, aham Não dá nada Vamos colocar esse velho ali Dá um rolezinho aqui, né? De leve Não dá um rolezinho aqui, ó Tô falando, velho Vá, inni Tooth from the hill Tô falando, velho De leve Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá quantas linhas por hora? Parece que dá uns preços, né? Só sempre assim, dá barulho, né? É o barulho, o barulho dá aquela impressão de velocidade, mas tá suado Porque carro antigo não passa muita seguraça também, né? Aham Vamos voltar lá para a loja Olha isso, assim A gente vai nos povos em Vegas Cara, tem um cara no Instagram, que ele chega no posto de coma em qualquer lugar Se ele gosta do teu carro, ó, que ano que é e tal, 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 tal Pô, posso fazer um vídeo? É... Quer te explicar? Ah, tá Não, não, virar pra nós, assim Ah, tá Sim, pode continuar Ó, tem um cara no Instagram, que ele chega nos postos de coma Chega em você, assim, se ele gosta do carro, ele pergunta, ó, começa a puxar papo, né? Que carro que é esse, tal, tal Posso fazer um vídeo que deu aí e tal Daí tu aceita O cara faz vídeo de cinema, assim, tá ligado? Ah, cara, é um americano, né? Eu já vi Moreno Eu já vi Bicho do céu, o cara é ferro Pô, 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 Pô Pô, 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 Pô É uma visão Foi uma história, né? A Europa foi demais, né? Você vai passar algum momento por aqui, com o ponto, ou nessa região aqui? Eu tava querendo fazer a Big Sur, né? É Mas eu vou cruzar direto pra lá e tal Entendi Então vai ser, ó, caminho mais curto Se você quiser Se você quiser Você me manda as medidas de alguma área que você quer colar com adesivo ou outro lado Eu vou lá e te mando o adesivo Um monte aqui que eu tô jogando Eu faço o adesivo e te mando Um monte aqui Mas o ponto tá certinho Vai Eu já pensei sabe o que? Ah Quando eu tava com o ponto, pode sentir você em uma área com patins, não vamos lá, valeu? Porra, daí você vem demais, hein? Hã? Quantas vezes eu pensei em visitar as descidoras, tá ligado? Hã? Ou então aqueles tênis que tem rodinhas Rodinhas, rodinhas É, ou fizesse o tênis adaptado Mas você pode ter mais segurança, né? É, daí não vai contar 15 mil km, né? Caminhados É Eu vou tá roubando Tem alguns patinados, hein? É Olha É um bicho de terra gostoso, né? Ó, e redondinho, né? O motor, né? É o terceiro São quatro, né? São quatro, né? São quatro, né? São cinco, né? São cinco São cinco Perigoso a polícia, até achava que tava dentinho na polícia, na highway São quatro, Cielos, precoirm stagnましょう Um... São os quatro, né? São cinco Quando eu vim pra cá eu já tinha um lá, mas eu já tinha um mavericano no Brasil Só que tava pra fazer e tudo, né? Mas as coisas meio difíceis lá pra fazer e tudo, muito dinheiro Na época eu muito jovem, ganhava muito pouco Aí vim pra cá e o que eu tinha lá eu dei pro meu pai Acabou que ele terminou o carro, tá com ele hoje, veio pra ir de presente Então toda vez que meu pai vem aqui também, ele vem e dá uma voltinha nesse mavericano Só que esse aqui ele fala que ele é muito duro Ah, esse câmbio é muito duro, freio ruim, porque é freio em seguida do Messi Tem razão também, né? Mas esse diverte também Ah, eu acho bom, né? Porra Eu acho bom pra caramba Aí é um prazer, né, cara? Prazer de estar dirigindo o teu sonho É diferente, poderia ser um carro de um milhão Tu não sentiria tanto prazer Exatamente, exatamente Como se fosse um fusca, né, cara? O teu sonho é um fusquinha daquele jeito É um fusquinha, é um fusquinha, eu vou montar Da cor do Maverick Do Maverick e o outro também é igual do Herbie, tá ligado? Com as faixinhas lá Aham Aham E esse daí eu vou realizar esse, ó Lá no cabo de pé Pra... E a gente levanta com uma loja de carro aí também, pessoal Que se chama Up Motors É de frente a 33 Corbett Mas no final de semana a gente tava fazendo uma ação beneficente pra um amigo nosso Na verdade é pra irmã de um amigo nosso que tá no Brasil Fazendo um tratamento contra o câncer De mama Enfim E acabamos conhecendo o Matias aqui nesse café da manhã que a gente fez pra ele se sente É, conheci o que ontem eu desembarquei aqui no aeroporto, né, vindo lá do Alasca Daí meu amigo, nosso amigo comum aqui veio buscar eu, foi buscar eu no aeroporto Daí me trouxeram aí no café Pô, o Leandrão, o Leandrão trouxe aí e falou Não, o Matias tá vindo aí, eu falei Não, pode ser Não, o Matias Não, o Matias Aí eu falei Mandarilho? É, o Andarilho, pô Eu falei, você tá zoando, mano Não, tá chegando aí, acabou que tá chegando o Alasca aí Sério mesmo? Ele falou, sério, tá chegando aí, chegou, eu conheci com a água Pô, que da hora Pô, o Matias, pessoalmente, é mais gente boa que nos vídeos Isso aí é fato, irmão, é fato Muito gente fina Obrigado Todo mundo fala isso Pessoalmente, só vai? Nossa loja aqui Ah, é Deixa eu gravar aqui Ah, é, essa é a loja Só de gravar aqui no fotógrafo do sol Deixa eu mais se levantar Queria aprender Nossa loja aqui chama Up Motors Eu e o Leandrão, o Gordo Abrimos a revenda de carro aqui Abrimos a revenda de carro aqui em Richmond Do lado da minha loja aqui, da 33 Pro Rato E, cara, com o Matias aí, foi sensacional a venda dele aí também É um, como é que fala, um novo projeto de vida que eu tenho aqui, né? A loja aqui e a outra loja lá Estamos na correria aí, galera Vamos mostrar essa novidade pra vocês aí agora A primeira mão desse novo negócio aí E com a ilustre presença do grande Matias aí Aí, ó Ah, moleque aí Aí sim, hein Pra gente fechar o negócio hoje Sem pensar muito O potro e a moto O potro e a moto Vamos negociar Mas esse aqui, Matias Sinto muito Mas esse aqui eu não posso botar a venda Esse aqui é Da hora, né, Matias? Pode pagar pau pra carro não, mas Esse mavecão você achou da hora Porra de puta madre Porra de puta madre Então, galera Aqui a nossa loja aqui A Up Motors Aqui o nosso escritório E a gente tá com esses carros aqui, ó A venda É o nosso pátio A gente divide o espaço aqui com o pessoal da Master Tint aqui, né Com o pessoal da mecânica e do Auto Detailing ali Então a gente tem essa parte Essa fila aqui, ó De carros aqui pra vender Daquele Fiat ali Até na cerca Certo? Vou mostrar rapidinho aqui Entendeu? Estamos com alguns carros aí Tem praticamente um mês e meio que a gente abriu Olha aí Já temos esses carrinhos aí Tem alguns que foram fazer troca de óleo Enfim Na correria Mas se o Matias quiser negociar um Tesla agora Eu vendo pra ele O negócio dele é Eu fico a pé, né? Eu fico a pé O Maverick ali Eu deixo de caminhada Aí tu deixa de caminhada Vai dar o rolé de Maverick, né? Olha só isso aí, cara Parece daquele filme lá Os 60 segundos, né? Parece É, bem no estilo mesmo Aí, galera Vamos entrar aqui no office aqui, Matias Deixa eu ver se o meu sócio tá aí Meu sócio tá aí Aí o meu sócio Leandrão Reconhece o Leandrão? E aí, meu brando? Dá um salve pro canal Tchocos aí Ah, e aí Canal Tchocos Tava falando pra galera aqui Que a gente Tá com a loja aberta agora aí Junto aí E coincidentemente O Matias veio aí Pra gente fazer uma desenha na moto Já demos um rolé de Maverick Já demos um rolézão no Maverick Nervoso Daquele jeito, né? Daquele jeito E aqui nosso escritório Aqui, galera Se liga É um sonho de criança Essas coisinhas pequenas aqui Falei pra ele Eu entrei no escritório dele lá Miniatura lá Cara, a gente tentava aquele negócio Só que não tinha dinheiro, né? É, exato Daí hoje a gente quer comprar tudo, né? Eu falei pra ele Que o meu sonho é comprar aquele O Walk Machine Não, não Eu vou comprar Depois que a gente cresce Que a gente quer voltar o tempo, né? Porque quando é moleque Nós só ficamos sonhando O pai não quer dar Porque sabe que vai Vai se trambicar na rua, né? Se ralar todos E não causar um Acidente grave, né? Agora que pode tá velho A mulher não deixa A mulher não deixa A cremosa não deixa A cremosa não deixa Olha aí O nosso quadro aqui Do Ayrton Senna aqui Entendeu? E galera Entra nas nossas mídias sociais aí Da Up Motors aí Fala aí Leandrão Instagram da Up Motors aí Instagram Arroba Up Motors Company WhatsApp 424-425-9914 Só chamar Chama nós Chama nós aí Que a gente Financia de todo jeito Que nem Leandro Fala pra galera aí Financia Com passaporte Carteira do Brasil Se tiver social Se não tiver IT number Do jeito que Que vier Daqui ele não sai Sem o carro dele Se o cara quiser Ele sai com o carro Sai Não sai? Sai Ele vai fazer acontecer Entendeu? Então pessoal Vem aí conferir Nossa loja aí Entendeu? Aqui em Richmond Às vezes você não mora aqui Mas tem um amigo Um parente Que tá por aqui Morando por aqui E tá precisando de um carrinho Pede pra vir aí Dá uma olhada no nosso site Não Creio que no Brasil Infelizmente Por causa das questões Territoriais O site não tá abrindo Eu vou conferir isso depois aí Mas Nosso site é UpMotorsCompany.com Entendeu? E é nóis Valeu galera Agradecer o Matias aqui Muito obrigado Nos vemos na estrada É isso aí Vou deixar aí Todas as mídias sociais De Matias aí Matias Tastieri Porra Esse cara aqui É a lenda É a lenda Eu tô mostrando Tô procurando lá O patinete Lá como que é O apatite Do Ayrton Senna Esse aqui Cara bicho Olha aí velho Deixa eu focar direito Se tu colocar no 1 No zoom 1 Ah é verdade É verdade Deixa eu botar no 1 aqui Aí ó Olha isso Nossa filho Isso é sonho de criança mesmo Olha ali Ayrton Senna Eu lembro dos meus amigos Na época de escola Olha joguinha também Olha isso aqui Que massa bicho E era esse mesmo Aham As tentações Vez em quando Queimava as canelas Também O tornozelo Quando faltava A carenagem do lado Queimava Não tô fazendo propaganda Só Não Sim Claro Esse é teu sonho Esse é meu sonho Rumar um desse Rumar um desse Pronto Faz uma Faz uma Alça assim Daquelas Assim Amarra Tipo um cambão Aqui na Atrás Nas costas Igual com machina E sai arrastando o porto Matias Obrigado mesmo Cara É um prazer te conhecer Pessoalmente Obrigado por ter vindo E agora Ah Eu vou mostrar no final do vídeo O adesivo da moto dele Como é que ficou Antes e depois Beleza Vou fazer o adesivo Para ele Inclusive ele veio Para a gente poder ver Isso lá na nossa Outra loja De adesivo E tamo indo lá agora Mas E o Maveco O rolê foi top Nossa senhora Cara Com medo Nunca tinha entrado Num carro desse cara Sempre via Sempre conhecia Porra bicho Então você Então você entrou Com um grande estilo Com um estilo Eu falei para ele Dirigindo Ele falou Não Não Vai levando Eu vou ter que comprar Ele não vai vender Eu vou ter que sair No braço com ele Aí Você vai levar Com certeza Se ele for mais bravo Quem eu quero ver Eu vou pegar Da comida Que eu vou Mais que ele Ah A galera Tá vendo Eu passei despercebido Aqui né Eu passei lá De uma veca Nem falei nada Nem mostrei Mas olha aqui Olha aqui pessoal Olha o que o Leandrão Tem aqui ó Santana Quanto Nós já fizemos um vídeo Do Leandrão aí A garagem dos sonhos Do Apezeiro Dá uma conferida lá Ô Leandrão A Quanto Branca Já estava aqui Quando nós fizemos O vídeo lá na sua casa Não né Acho que não É galera Depois que eu fiz O vídeo com ele Mostrando a Quanto Vermelho O Voyaginho O Golf Ele comprou Essa Quanto Aqui Lá em Los Angeles Botou as Orbital Nela Olha aí É o xodó Ó Tá soltando a borracha Ali Mas zero Tudo original Pintura original De fábrica Apesar um cinco cilindros Também Então galera Muito feliz aí Bora agradecer A vocês aí Entendeu Entra no nosso Instagram Vamos dar essa força É um novo investimento Uma nova correria Coisas novas vindo aí Então É só agradecer mesmo A Deus Aos amigos A família E a você Que ainda Continua Nos apoiando Nos seguindo Compartilha o vídeo Com seus amigos Vamos pra cima Galera Estamos aqui Finalizando os trabalhos Das artes Aqui na moto Do Matismo Vamos estar até cansados Deu por hoje Deu por hoje É onze e meia Já Onze e meia da noite Onze e meia da noite Amanhã Né Acabei de finalizar aqui As artes Aqui da Vamos mostrar lá Vamos mostrar lá É Mostrar aqui O before and after Aqui O antes e depois Aqui é o antes Da moto Certo? Antes de eu mostrar O que tu achou Fala a verdade Achei de puta massa Achei de puta massa Muito massa Deu outra cara Na moto Deu outra cara Segura ali pra mim Vou dar o comando Aqui Olha aí Olha aí Deu uma mudada Quer ver? Assim Depois Olha só Aqui o antes E aqui o depois Esse aqui galera É só no computador A moto não está Desse jeito ainda não Daqui a gente vai imprimir E plotar a moto dele aí Pra ele poder Botar A Teneri 700 dele Na estrada Bom Agora deixa eu liberar o homem E ele também está de visita Na casa do nosso amigo Leandrão aí Leandro Desculpa 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 Eu te abuso Olha Mandar um abraço Para o Alfredo Alfredo Estava falando mal de você Mentira Estava falando dele Os perrengues Do Panamá Que a moto caiu Coincidentemente Quem diria Fazer o Eu fazendo um adesivo Do andarilho viajante Que andarilho viajante é esse? O pai do potro O pai do potro Fazendo adesivo Para a moto do pai do potro Que loucura Que doideira Eu pensava que vocês Assistindo os Parece aí Esses dias Deu até rolê No Mavericoso Ali O Nissan Nós estamos Criando um projeto novo De envelopamento Para o nosso Nissan Olha a máquina Ô Matias Mas você está ligado Que depois que a gente Botar o teu número O 22 ali Que tu botar as bolsas E vai tampar tudo Essas bolsas Que vai estar aqui também Na viagem ou não? Vai né? Quando eu chegar no Brasil Eu vou tirar Ah tá Enfim O que vai dar para ver Dos grafos É praticamente Essa lateral do tanque Essa parte aqui Tá bom Importante que Tá aí a motoca dele Ele deu um rolê Na Choco 9 Galera Deu um rolê Na Choco 9 Que essa aqui É a MT-09 Então eu falo Que ela é a Choco 9 É a roda de trás Tantando passar da frente É Essa é E aí Você já tinha andado De MT-09 Já mas Andei bem de boa Nem cheguei a esticar É mas você não andou Com o escape direto O que você achou do escape? Meu Deus do céu Parecia que estava 200 Que uns por hora A 50 É É outro nível É outro nível É gostoso demais O belho daquela moto Cara velho Dei carona Para o andarilho Viajante mano Você não está entendendo Galera Eu ia na área Comprei muito vídeo dele Às vezes eu ficava cansado Só de ver Estou andando Daquele jeito Subindo ladeira Tinha umas ladeiras Que tu subia lá Pô lembra lá em Montenegro Que eu subi uma pirâmide Ótimo Que eu acho engraçado Ainda bicho É porque tu Mesmo subindo a ladeira Tu parava Para o outro lado De certo Aí tu subia Outro morrinho Assim do lado Botava a câmera Numa posição Que pegasse um ângulo Panorâmico Assim Aí tu descia Ou ia lá Pegava o outro Ali E depois É como se tivesse Assim Vamos supor Aqui tem uma estrada Aqui assim Nós está insano do morro Aí aqui De repente Aparecia ele aqui Caminhando Com o outro Aqui assim Até sumir Até sumir Na imagem Aqui Não é que sumia Na imagem Aí sabe o que ele fazia Ele voltava lá Caminhando Voltando Pegava a câmera Aqui Então assim Andou um bocado Ainda mais Para fazer essas cenas Para fazer essas cenas É Eu achei Até que tinha Um produtor Ali atrás Te acompanhando Igual aqueles caras Do Discovery Channel Ali Entendeu O pessoal Falando que eu tinha Equipe de filmagem É Coerente 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 ao que nós desenhamos Ali Uma coisa Jogo é jogo Como é que é O treino é treino O jogo é jogo Eu vou dar uma olhada Na imagem Para ver Às vezes Vem mais umas ideias Coloca um desenho ali Um detalhezinho Já veio Acho que 90% Então já está Meio que Mas depois eu vou bolar Outra lá Do Senna Me surpreenda Cara Essa do me surpreenda Essa aqui eu tenho que contar Para a galera Galera Ele chegou Fomos para o computador Ali Falei Vamos para o computador E eu aqui Ih rapaz O que eu vou fazer Não tem ideia Do que ele vai curtir Começou a trocar ideia E tal Vamos botar uns gráficos Assim Que cor você gosta E tal Ele falou as cores E tal Me surpreenda Eu falei Me surpreendo Porque eu não tenho ideia Alguma Pois é Qualquer coisa Que ele fizer Ruim Vai ficar Para mim Vai ser excelente Entendeu Se for para Colocar Para eu fazer E aí o pior Que tem dias E tem dias Que assim Acho que a cabeça Já está um pouco cansada As ideias já não vem Com tanta fluidez Você não tem Tem coisa Tem dia que eu estou Do nada Eu penso no trabalho Do cliente Se eu fizer isso Vai ficar bom Mas tem dia Que você matuta Matuta na ideia E não vem nada De bom Você mexe daqui Puxa dali Aí não vem nada Eu falo não Amanhã eu faço Ou então outra hora Eu faço Mas hoje tinha que sair Eu falei Se eu deixar o cara Sai daqui sem arte Ainda vai ficar bravo Com mim Eu fiz Eu vim até aqui Para nada Rapaz Tá doido Bom Então é isso Valeu 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 Matisse É nóis Obrigado Desculpa Desculpa o horário Aí Incomodável O bicho está acordado Desde as seis horas da manhã É Acordado não Está aqui desde as seis da manhã Eu ia na iada Dei das seis aqui A cremosa está com o olho vermelho Olha já está aqui Já vai com a nossa jaqueta Porque ele veio de camiseta Acha que estava numa laça Está na califórnia Andando de moto de camiseta Agora de noite Desfriou Se lascou Ainda bem que tem amigo Ainda bem Então Dá tchau Valeu Valeu Galera Que ele salve Deixa aquele like As mídias sociais Que eu já disse Já disse Não custa nada complementar Se tocou o seu coração Mas só se tocar o teu coração Deixa o joinha Valeu